Conto um conto apresenta de Lima Barreto, O Cemitério, narração Marcelo Fávaro. Projeto Literatura Brasileira, Lima Barreto, de 1881 a 1922, retirado do site contosdeterror.site, essa obra é de domínio público. Pelas ruas e túmulos fomos calados. Eu olhava vagamente aquela multidão de sepulturas que trepavam, tocavam-se, lutavam por espaço, na estreiteza da vaga e nas encostas das colinas aos lados. Algumas pareciam se olhar com afeto, roçando-se amigavelmente. Em outras, transparecia a repugnância de estarem juntas. Havia solicitações incompreensíveis e também repulsões e antipatias. Havia túmulos arrogantes, imponentes, vaidosos e pobres e humildes que, em todos, ressumavam o esforço extraordinário para escapar ao nivelamento da morte, ao apagamento que ela traz às condições e às fortunas. Bem, amontoavam-se esculturas de mármore, vasos, cruzes e inscrições. Iam além, erguiam pirâmides de pedra tosca, faziam caramanchéis extravagantes, imaginavam complicações de matos e plantas. Coisas brancas e delirantes, de um mau gosto que chegava a irritá-la. As inscrições exuberavam, longas, cheias de nomes, sobrenomes e datas. Não nos traziam à lembrança nenhum nome ilustre sequer. Em vão procurei ler nelas celebridades, notabilidades mortas. Não as encontrei. E de tal modo a nossa sociedade nos marca um tão profundo ponto que, até ali, naquele campo de mortos, mudo laboratório de decomposição, tive uma imagem dela, feita inconscientemente de um propósito, firmemente desenhada por aquele acesso de túmulos pobres e ricos, grotescos e nobres, de mármore e de pedra, cobrindo vulgaridades iguais umas às outras por força estranha, às suas vontades, a lutar. Fomos sendo. A carreta, empunhada pelas mãos profissionais dos empregados, ia dobrando as alamedas, tomando ruas, até que chegou à boca do Sotu no buraco. Por onde se via fugir, para sempre do nosso olhar, a humildade e a tristeza do contínuo da Secretaria dos Cultos. Antes que lá chegássemos, porém, detive-me um pouco num túmulo de límpidos mármores, ajeitados em capela gótica, com anjos e cruzes que arrematavam pretenciosamente. Nos cantos da lápide, vasos com flores de biscuit e, debaixo de um vidro, anivem a altura da base da capelinha. Em meio corpo, o retrato da morta que o túmulo engolira. Como se estivesse na rua do ouvidor, não pude suster em pensamento mal e quase exclamei, que bela mulher. Estive a ver a fotografia e, logo em seguida, me veio à mente que, aqueles olhos, que, aquela boca provocadora de beijos, que, aqueles seios túmidos, tentadores de longos contatos carnais, estariam, àquela hora, reduzidos a uma pasta fedorenta, debaixo de uma poção de terra embebida de gordura. Que resultados teve a sua beleza na terra? Que coisas eternas criaram os homens que ela inspirou? Nada. Ou, talvez, outros homens para morrer e sofrer? Não passou disso. Tudo mais se perdeu. Tudo mais não teve existência, nem mesmo para ela e para os seus amados. Foi breve, instantâneo e fugaz. Abalei-me. Eu que dizia a todo mundo que amava a vida? Eu que afirmava minha admiração pelas coisas da sociedade? Eu... Meditar como um cientista profeta hebraico? Era estranho. Remanescente de noções que me infiltraram e cuja entrada em mim mesmo eu não percebera. Quem pode fugir a elas? Continuando a andar, adivinhei as mãos da mulher. Diáfanas e de dedos longos. Compus seu busto ereto e cheio. A cintura, os quadris, o pescoço, esguio e modelado. As espáduas brancas. O rosto sereno e iluminado por um par de olhos indefinidos de tristeza e desejos. Já não era mais o retrato da mulher do túmulo. Era de uma... Viva. Que me falava. Com que surpresa eu verifiquei isso. Pois eu... Eu que vivia desde os 16 anos, despreocupadamente, passando pelos meus olhos, na rua do ouvidor. Todos os figurinos dos jornais de modas. Eu me impressionar. Por aquela menina do cemitério. Era curioso. E... Por mais que eu procurasse explicar. Não pude. Olá, meus caros amigos. Aqui quem fala é Marcelo Fávaro. Eu sou o professor nas horas vagas. Eu narro histórias. Ultimamente as horas estão ficando mais difíceis. O mundo está complicado. Bom. O que eu posso falar desse conto? Será que eu aprovei? Será que eu não aprovei? O que vocês acham? Aprovei, claro. Um conto meio gótico. Meio soturno, misterioso. Quem nunca se apaixonou por uma foto, não é verdade? Nem que essa paixão durasse pouco. Mas... Acontece, não? Acontece. No mundo de hoje, cada vez mais, não é? A gente é torpedeado com tantas e tantas fotos, vídeos. Nesse caso aqui, era a foto de uma mulher morta. Ele fala aqui duas vezes sobre a rua do ouvidor. Que era uma rua muito famosa. É muito famosa ainda no centro do Rio de Janeiro. Ela é bem estreitinha. Ela sai ali do cais e vai seguindo rumo ao centro ali. E foi uma rua muito importante. Onde lojas de moda traziam as novidades da Europa. Que chegavam ali mesmo no cais. E eram vendidas nessas lojas ilustres. E muitas pessoas passavam pela rua do ouvidor. E mulheres bonitas, né? Conforme o Lima Barreto conta aqui no seu eu lírico, né? No seu narrador, ok? Eu estive na rua do ouvidor esses dias aí. No comecinho do ano, parei, almocei ali. Eu estava com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu filho. E a gente almoçou com a Marina, minha irmã. E tentando ali vislumbrar alguns resquícios dessa época. Tem muitas lojas antigas, né? Parei em frente a uma livraria ali que tinha ótimos livros, né? Gostei muito dos livros daquela vitrine. Pena que, assim, já melhorou muito o centro do Rio. Pode melhorar muito mais. Tem um potencial para o turismo, inclusive o turismo literário gigantesco, né? Tem um centro cultural ali do Banco do Brasil, muito próximo. Tem o Museu do Amanhã, da Praia Pé também. São vários... Tem o Museu da Marinha ali, né? Tem várias... As próprias igrejas ali no entorno, onde o imperador se casou, se eu não me engano, né? Então, é bem bacana ali andar próximo ao Museu Municipal ali, né? Na Sindelândia. Bom, eu sou aqui de São Paulo, né? Mas quando eu vou lá para o Rio, eu sempre tento pegar esses resquícios do que a literatura nos deixou do século XIX, desse Rio de Janeiro, do Império, né? Antes da proclamação da República e nessa transição mesmo, né? E eu acho um objeto de estudo magnífico, né? Um rapaz que se apaixona momentaneamente pela foto de uma morta. É, isso daria um ótimo conto. E deu. Poderia até se prolongar um pouco mais, viu, Lima, Barreto? Mas quem sou eu? Sou apenas um professor latino-americano com menos de 50 mil no banco. O Rogério comentando aqui, né? Eu estou no site Contos de Terror, aliás, eu queria mandar um abraço aqui para o Sutana, que ele mantém esse magnífico site de contosdeterror.site. E o Rogério fala aqui, né? Do Lima Barreto, João do Rio. Tem contos que claramente, tranquilamente se enquadram aí no gênero de terror. E eu posso falar aqui também. Ele falou e eu corroboro do Bebê de Tarlatana Rosa, do João do Rio. Um belíssimo conto de terror. E chamando aí, já que a gente está falando de terror brasileiro, a Lígia Fagundes Teles, né? Tem ótimos contos. Então, a gente, passeando pelo século XX, a gente vai ver grandes expoentes do terror, do horror. Pessoal que fala assim, ah, o Brasil não tem tradição, né? Mas realmente, se a gente for pensar, a gente não tem nem lugar. Sabe quando você compra uma roupa e você não tem nem lugar para ir com aquela roupa, né? Uma roupa muito chique. O Brasil não tem nem paisagem aqui para a gente ter contos de terror conforme, é claro, o que se pressupõe de uma paisagem de terror, aquele lugar meio obscuro, com pouco sol, né? Aqui a gente vive dias ensolarados, na maioria das vezes, né? Lugares lindos, né? Mas, é claro que, sempre analisando sobre o ponto de vista europeu de histórias de terror, castelos medievais, onde a neblina cobre quase todo o ambiente, tudo isso, né? Bom, é mais difícil, sim, de encontrar aqui no Brasil. Mas, quem disse que não pode ter um terrível conto de terror num dia ensolarado na praia de Copacabana? É, tudo é uma questão de criatividade. E eu achei bem criativo esse conto do Leymar Barreto e espero que vocês tenham gostado. E você me conta e me comente como seria o terror aqui no Brasil. Até a próxima. E aí E aí E aí